Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Mas eu estava ali num programa que um monte de mulher linda, maravilhosa, que é a Spaniket Eu vi elas brigando entre si, eu nunca me envolvi em nada, menos os caras Mas você foi muito de boca, você ia, você fazia o teu quietinha, tranquila, bem feito e ia embora Só que as meninas mudavam muito, muito rápido Como assim? Elas eram muito parceiras no primeiro dia, no segundo dia, depois no terceiro dia ela estava cagando Porque elas estavam com um milhão de seguidores e te tratavam como um lixo As Spanikets? As Spanikets É mesmo assim, Diego? Tenho dois exemplos Tipo quem? A Mari Baianinha É mesmo? Ela era muito fofa, querida, ficou famosa, cagou para todo mundo E a Aline Mineiro também É, a minha é a segunda opção Nossa É mesmo? Parceira, foi até no Vivos comigo, pá, nos primeiros dias Não, mas aí a intenção era outra, né, Diego? É, ela queria me pegar e tal Mas aí eu não queria te pegar Tira, tô brincando Não, mas... Não É, porra, caraca, velho Ele tá foda na noia Você não tá entendendo Você não pode acreditar em nada Não, mas no Invertido Não vou acreditar em nada Mas enfim, vai O Invertido eu quero saber como que você filmou É impossível Mas peraí, calma Calma que ele vai... É, calma Daqui a pouco depois dos comerciais Nós não chegamos quando vocês se conheceram ainda, calma É No Rio de Janeiro Pô, já peraí, já ficou uma confusão do caralho É, caralho A gente falou da Tatá, falou de um monte de coisa Mas a gente vai voltar, mas é que ele entrou num assunto bom Pessoal, vamos desligar Qual seria? Porra As treta As treta lá Vamos desligar então, pessoal A gente liga de novo, vamos começar Então a Baianinha e a Mineiro que viraram 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 casaco Só que a Baianinha depois ainda voltou atrás Seria simpática, querida e tal Mas elas ficam muito com zona, né A Babi também O seguidor muda a pessoa Muda O seguidor muda a pessoa Muda, muda Seguidor não, acho que é dinheiro, né A fama, a fama É dinheiro nem tanto Não, e o seguidor...